Alô, Goiânia! Pra arriscar o mal que eu ia ganhar Quem é que não deu a ele? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Pega a mão pra cima e diz isso que é Pega, pega, vai Pega na party, vem Vou ver se juntar com seu neném Já é Guanabari Pode fazer barulho aí pro Pega o Guanabari Vai começar a putaria 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 Vai começar a putaria